Música Dois filhotes de puma, um porco espinho doente e outros animais são tratados na casa da família Zapata que abandonaram a pecuária para se dedicarem a cuidar das florestas e resgatar esses animais afetados pelo desmatamento na Amazônia colombiana. A família Zapata abandonou a pecuária uma década e rompeu com a tradição de desmatar áreas para transformá-las em pasto. Eles venderam gado e cederam a terra para a floresta na área rural de San José de Guaviare. Hoje cuidamos da vegetação, resgatamos animais afetados pelo desmatamento na Amazônia colombiana. Tem que conservar, proteger a floresta, porque ela é a fonte da vida que vai nos dar água no futuro. Estamos 100% convencidos de que o foco é a floresta. Com o apoio do governo local, a família busca reabilitar a fauna de cerca de 60 animais que se recuperam sob sua tutela. De tatuza até uma jaguatirica. A maior parte foi resgatada pela autoridade ambiental local. A corporação de desenvolvimento sustentável da Amazônia do Norte Oriental. Quase todos foram percebidos pelas pessoas que os mantinham como animais de estimação ou tentavam vendê-los. Outros, como os pumas recém-nascidos, são vítimas do desmatamento em uma região que perdeu 25 mil hectares de floresta em 2021. Os animais que não podem voltar para a floresta, infelizmente, têm que permanecer em cativeiro porque não têm as condições necessárias. Não sobrevivem, não reconhecem que um predador pode atacá-los. Os zapatas chegaram a esta região atraídos pelo programa Uma Terra Sem Homens para Homens Sem Terra. A maioria dos colonos, no final da década de 90, se dedicava à pecuária ou ao plantio da folha de coca, matéria-prima da cocaína. Ambas as atividades foram realizadas em regiões devastadas. Atualmente, a reserva natural possui 40 hectares de floresta e os turistas visitam a trilha ecológica. Comecei a fazer alguns experimentos, a montar sistemas agroflorestais e começamos a ver bons resultados. A mata começou a mudar, a fauna começou a renascer, melhoramos as condições da água e os solos começaram a evoluir. Pouco a pouco, a família entendeu que seria um bom processo, porque o gado nos causava muito estresse. Alguns visitantes chegam a contribuir financeiramente para o cuidado dos animais. E na cidade venezuelana de El Cajão, extrair ouro do solo começa como uma brincadeira de criança, mas logo se torna um trabalho em tempo integral. Ativistas dos direitos humanos denunciam a exploração perigosa. Ativistas de direitos humanos denunciam a exploração do trabalho infantil na cidade venezuelana de El Cagliau. Crianças começam a extrair ouro do solo como uma brincadeira, mas logo o jogo se torna uma questão de sobrevivência. Eu dou ouro para minha mãe comprar comida. Às vezes compro alguma coisa para mim ou compro alguma coisa para os meus irmãos. Trabalhar na mineração me assusta quando as montanhas desmoronam. Quando está chovendo e o rio sobe, me assusta também. Quando há briga, quando as pessoas estão lutando. Em meio à lama, dezenas de crianças utilizam bandejas de madeira em busca de pepitas de ouro que se aderem ao mercúrio, substância tóxica para a saúde. Pelo tamanho, os meninos conseguem entrar no buraco, sem camisa, para buscar o metal precioso. A maioria das crianças afirma que seu sonho é se tornar um mineiro. Tenho medo de que eles não estudem, que não vão para a escola porque não vão conseguir uma carreira se tiverem muito amor pela mina e não voltarem para a escola, para os deveres de casa. De acordo com o núcleo da Universidade Católica Privada, Andrés Bellio, mil crianças trabalham nas minas da região. Ativistas e ambientalistas denunciam um ecocídio pela exploração mineira do sul da Venezuela, além da presença de traficantes de drogas, guerrilheiros e paramilitares. As autoridades relataram a destruição de uma série de acampamentos ilegais, sobretudo no Parque Nacional Iapacana, no estado do Amazonas, onde duas pessoas morreram na semana passada em um confronto entre garimpeiros ilegais e o exército. 11 peças de ouro, avaliadas em mais de 60 milhões de euros e pertencentes ao patrimônio histórico da Ucrânia, que seriam vendidas ilegalmente, foram recuperadas em Madrid, na Espanha. A polícia da Espanha recuperou em Madrid joias pertencentes ao patrimônio histórico da Ucrânia, que seriam vendidas de forma ilegal. As 11 peças de ouro são avaliadas em mais de 60 milhões de euros, ou 323 bilhões de reais, na cotação anual. A investigação começou quando agentes da Polícia Nacional tomaram conhecimento de que uma série de joias de ouro de grande valor histórico e econômico provenientes da Ucrânia seriam vendidas por um cidadão ucraniano residente em Madrid. As peças que saíram da Ucrânia antes de 2016, após uma exposição em Kiev, foram roubadas e exportadas ilicitamente e seriam vendidas em Madrid de maneira clandestina. Em um comunicado, a polícia detalha que, além de recuperar as joias, os agentes prenderam cinco pessoas e desarticularam uma rede criminosa dedicada ao tráfico ilícito de bens culturais, procedentes da Ucrânia. Três detidos são espanhóis e dois ucranianos. A Operação Conjunta da Polícia Nacional e do Serviço de Segurança da Ucrânia teve a ajuda das autoridades da Bulgária, da Albânia, Macedônia do Norte e Chipre. As peças pertencem à cultura grecocita dos séculos VIII e IV a.C. e estão sendo examinadas por organismos especializados da Espanha. E na França, uma empresa promete revolucionar a maneira de se fazer pizza. Um robô pizzaiolo é visto como uma promessa tecnológica do setor gastronômico ao preparar de forma totalmente autônoma o prato italiano em apenas cinco minutos. Os braços mecânicos deste robô preparam um clássico italiano, desta vez na França. O dispositivo abre a massa e cobre com molho de tomate. Em seguida, é a vez do recheio. Põe pra assar e aí está. Pizza preparada por um robô pizzaiolo em até cinco minutos. A invenção é de uma startup francesa que apresentou o mecanismo nesta segunda-feira em um novo restaurante no centro de Paris. O projeto pode ser pioneiro na formação de um exército de futuros chefes robóticos que incorporam cada vez mais habilidades. Aqui estamos, desafio após desafio, após mais de oito anos de pesquisa e desenvolvimento com a tecnologia criada do primeiro robô pizzaiolo do mundo, completamente autônomo, que recebe desde a encomenda através do terminal até a entrega. Tudo em total autonomia. Esta é a segunda loja Patsy, da capital francesa, a contar com a tecnologia. A primeira a ser equipada com um robô foi inaugurada em novembro de 2019. Estamos em um processo rápido, com perfeito controle de tempo e de qualidade, já que temos uma estabilidade oferecida pela robótica. Também temos um ambiente bem legal, descontraído, muito bonito. A ideia é também passar alguns minutos agradáveis observando o robô enquanto esperamos a pizza ser feita. O robô é capaz de fazer até 80 pizzas em apenas uma hora. Os funcionários agora focam no relacionamento com os clientes. A Patsy espera se tornar uma grande rede de restaurantes fast food. Nos Estados Unidos, várias empresas emergentes já tentaram desenvolver este tipo de operação, apesar de fracassos do passado. Deu fome aqui no estúdio, hein? E o Brasil News de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.